A TV Câmara Campinas conquistou o Prêmio Ação pela Água na categoria Reportagem Jornalística em emissora de TV. A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta quinta-feira durante a celebração dos 30 anos do consórcio PCJ, a associação sem fins lucrativos, composta por municípios e empresas das bacias dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari. O canal do Legislativo Campineiro levou o troféu com o programa Meu Ambiente, capitaneado pela jornalista Mirna Abreu, que retratou os recursos hídricos na outorga do Cantareira. Quando a gente propõe um projeto de meio ambiente, de falar sobre sustentabilidade, às vezes as pessoas pensam que é só uma moda. Ah, isso vai passar e isso é uma prova de que não, de que não vai passar, de que todos nós podemos, de alguma forma, ajudar a melhorar as questões ambientais da nossa cidade, da nossa região e, por que não, do nosso país. O secretário executivo do consórcio PCJ, Francisco Laos, diz que o prêmio foi criado para estimular as boas práticas relacionadas ao uso da água por todos os setores da sociedade. Promover o estímulo para que essas práticas fossem multiplicadas e, assim, desde o ano 2000, nós promovemos esse prêmio em diversas categorias, quer sejam técnicas, quer seja de jornalismo, enfim, porque todos é que fazem a opinião pública e todos é que fazem as ações que irão garantir água em quantidade e qualidade para as futuras gerações. Todas as ações que concorrem ao prêmio foram desenvolvidas visando o respeito ao meio ambiente e uma gestão autossustentável. Os finalistas foram selecionados em quase uma centena de inscritos e as autoridades presentes aqui ao evento salientaram a importância de se cuidar tão bem da água. O fato de se criar prêmio é uma forma de estimular a sociedade, empresas, cidadãos a desenvolver projetos nessa direção. A água é um bem precioso, é vital, é necessário não só para a economia, mas para o desenvolvimento da vida, para o desenvolvimento das cidades, mas é um bem infinito, limitado. Estimula todo mundo a agir, né? Todo mundo já está articulado, motivado, sob a batuta aí do consórcio, mas o prêmio, sem dúvida, é um estímulo para todos os atores que trabalham pela melhoria da qualidade e da quantidade de água na bacia do PCJ. Então a intenção desse prêmio é isso, estimular aquele que muitas vezes acha que não está sendo visível a sua bela ação, sim, agradecer pela bela ação e apresentá-la para todos, para que ela seja repetida, multiplicada. Entre os agraciados com o prêmio Ação pela Água, estiveram projetos desenvolvidos pelo poder público, pelo setor empresarial, pela sociedade civil, por instituições de ensino e pesquisa e pela imprensa. Para Mirna Abreu, o prêmio representa que o jornalismo pode e deve prestar serviços para a população. Representa que a TV Legislativa pode, sim, ter programas de qualidade e pode, sim, prestar serviços à população, como a conscientização pelo meio ambiente é um exemplo daquilo que a TV Câmara faz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto